Fala galera, ligado no China Gate, tudo beleza? Rodrigo Giraldele aqui para falar sobre importação empresarial com você. Hoje eu quero falar sobre os três principais erros de quem está começando em importação empresarial. No China Gate a gente só fala de importação da China para o Brasil para empresas, tá? A gente não fala de importação pessoa física. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ative as notificações se você quiser saber quando a gente publica vídeo, porque a gente faz isso duas ou três vezes por semana, sempre de importação empresarial. Caso você não é inscrito, se inscreve aí agora e já deixa um like porque você vai curtir muito esse conteúdo caso você goste de importação, de empreendedorismo, de negócios. É isso que a gente faz aqui no China Gate. E o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometerem é não ter o produto bem definido. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa quer trazer o que vende mais ou quer trazer o que dá mais lucro, mas não pensa bem nessa estratégia do produto. E isso é muito importante. Se você não definir bem o produto, a linha de produtos, o ramo que você quer trabalhar, a sua estratégia é muito falha. Você pode... é difícil corrigir isso ao longo da importação. Porque daí você já comprou, você já pagou, é exatamente aquilo que você vai ter que vender. Então é muito comum você pensar que quer trazer, quer importar um produto que vende muito. Mas eu te convido a pensar num produto que dê uma margem de lucro alta. Porque os produtos que vendem muito, todo mundo vende, a concorrência é maior. Então se você escolher bem um produto, um produto que não tem uma concorrência tão grande ou que você consiga fazer algum diferencial nesse produto, a sua margem aumenta. Então não pensa somente em faturamento. Pensa em lucratividade, em margem de lucro. E o segundo erro que eu quero trazer pra você, que eu vejo muitas pessoas paradas, enroladas e cometendo esse erro é não ter o orçamento bem definido. Ou seja, não sabe bem quanto pode investir na importação. Porque nós estamos falando de um negócio, é simples, é colocar dinheiro e tirar dinheiro. Certo? É você investir, trabalhar e ter o seu resultado. Então muita gente fala assim... Ah, mas quanto que tem que investir? Ah, mas qual que é o valor bom pra importar esse produto? Qual que é a quantidade mínima? Pera aí. Tudo isso é importante sim, mas quanto você tem pra investir? Você está falando de 10, 15, 20, 50, 100, 200 mil? Então define isso porque é o investimento que define o custo do produto e não o custo que define investimento. E considerando aí que você não tem dinheiro infinitamente, você tem um valor pré-definido, então estabeleça esse valor, pense nisso e construa uma estratégia de importação ao redor do teu orçamento. Se lá na frente você vê que esse orçamento não é suficiente, tenta arrumar um parceiro, um sócio, mas pense no orçamento antes, porque esse pensamento de que... Ah, eu quero trazer no menor custo possível. Isso aí não existe, é amadorismo. E o terceiro e último erro mais comum de quem está começando é ter medo do dólar alto, é ter medo dos concorrentes, é ter medo de não vender o produto, é ter medo de dar cagada, de dar errado. Então eu te falo agora, e é contra o intuitivo que eu vou te falar, se você tem medo, não importe nada. Se você tem medo, não monte um negócio. Se você tem medo, coloque o teu dinheiro na renda fixa, porque ali que é mais seguro. Empreender, montar uma pastelaria, uma lavanderia, montar um carrinho de cachorro quente, montar um carrinho de bala de doce em frente à escola é arriscado. Então, importação, tem dólar alto? Tem dólar alto, mas o dólar sobe só para você? Sobe para todo mundo. Então se subir para um, vai subir para todo mundo, certo? O concorrente. Ah, mas o meu concorrente é muito forte. Então construa uma estratégia de diferenciação para você eliminar essa concorrência, certo? Ou traga um outro produto onde a concorrência é menor. Tem que parar, tem que pensar. Fácil não é. Não tem nada fácil nesse mundo. Você não vai encontrar um cara rico, você não vai encontrar uma mulher rica sem que ele tenha trabalhado e ralado bastante, a não ser que tenha ganhado aí na Mega Sena, mas daí não conta. Com importação não tem não, certo? E com empreendedorismo em si também não tem. Então, se você tem medo, não importe. Agora, se você não tem medo, saiba que existem riscos e que você vai trabalhar para eliminar esses riscos, para diminuir esses riscos ou para enfrentar esses riscos e ainda assim ganhar dinheiro. Beleza? Então esses foram os três erros mais comuns de quem está começando a importação. Lembre-se, defina bem o teu produto, defina bem o teu orçamento e não tenha medo. Construa uma estratégia para você eliminar ou reduzir os riscos e ainda assim ganhar dinheiro. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Se você ainda não deixou o like e gostou desse vídeo, obviamente, deixa aí um like, pode deixar um comentário que eu leio e os respondo no tempo que eu tenho, escrevendo uma resposta ou gravando um vídeo. Compartilhe aí se você tem alguém no seu pensamento aí, na sua cabeça agora está pensando em alguém que você acha que deveria ver esse vídeo ou ouvir esse podcast. Se você não sabe, eu libero todos os áudios dos nossos vídeos no nosso podcast. Pode acessar lá no chinacast.com.br. Então compartilhe aí. Beleza? E a gente pode continuar essa jornada de importação lá no chinagate.com.br. Nós temos cursos, nós temos consultorias e nós temos uma pá de material gratuito, orgulhosamente, o canal que mais divulga material gratuito na internet desse Brasilzão de meu Deus. Beleza? Forte abraço de novo. Eu estou falando muito e aí beleza, né? Beleza? Beleza? Mas é isso mesmo que eu estava perguntando. Está tudo beleza? Então é isso. Forte abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.